O que eu vi num vídeo explicar era que quando nós tínhamos uma separação entre dois líquidos, a gente deve olhar exatamente para a separação, para usar aquela cena do P1 é igual a P2. O que eu vi foi que pontos à mesma altura têm a mesma pressão. Então vamos imaginar estes aqui, vamos imaginar um ponto A no líquido, na água, vamos imaginar um ponto A que está mesmo ao lado do ponto, nem precisa estar ao lado, precisa estar à mesma altura do outro líquido, do lado do outro líquido. O que nós sabemos é como os que estão à mesma altura têm a mesma pressão. Vamos fazer o que o P A é igual ao P de B e depois já dá para calcular o P atmosférico mais, isto eu estou a fazer para o A, o PGH, neste aqui vamos usar a densidade do líquido em que está o ponto A e a altura em que está o ponto A, neste caso é a mesma para os dois. Não, neste caso vamos usar a altura, esta aqui. Ou seja, nós só usamos o ponto A e B como referência. Isto foi pelo menos o que eu percebi, porque esta altura não é o que está o ponto A ou o ponto B, mas sim a que está o líquido e nós tínhamos que arranjar equivalências de pressões e tínhamos que dizer a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, porque estes estão à mesma altura, então têm pressões iguais. E depois começamos, é como se fosse a descrever o líquido em que se encontra esse ponto A e o ponto B. É assim que eu penso, depois vai igualar ao outro, à expressão do outro, só que em vez de ser o Rho do local onde está o ponto A, é o local em que está o ponto B, neste caso do desconhecido. Não sei se eu vou perceber muito bem.